Não consegue comunicar com outro ser humano, pensei que ele criou um robô. Em vez de pensar fora da caixa, eu vivo fora da caixa. Porque eu acredito que cada vez mais temos ainda pouca gente que saiba realmente fazer. Porque ensinar é fácil e tu apreenderes aquilo que te ensinam também não é complicado. O problema depois é pôr em prática. Porque a mim preocupa-me mais as pessoas viverem felizes e contentes do que cheias de dinheiro no bolso. A pessoa mais bem paga em televisão é uma pessoa super influente no digital. Eu não quero encontrar marcas porque sim, eu quero encontrar negócios que façam sentido para o meu dia-a-dia. Pai, de repente tens um bando de pessoas a falar sobre uma coisa com o nível de informação que têm e não me interessam para criar de facto notícia. No fim do dia o que interessa é a conversão em venda, porque nós estamos lá para vender coisas. Ele não é deste planeta, ok? Ele não é deste planeta. Ele vive, ele vive no outro lado. Agora o que é importante é a verdade. E o cru, não é? O que é importante é tu transmitires alguma coisa que sentes e não aquilo que te deves dizer. O que é importante é o que 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 é E aí